E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui ao vivo pra trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Hoje nós vamos meditar somente em duas passagens, mas eu acho que vai te esclarecer bastante sobre a situação que você está vivendo hoje. Eu não sei como tem sido o seu dia, como tem sido a sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus está no controle da situação, amém? Hoje nós vamos falar sobre uma visão que Paulo teve do terceiro céu, foi uma visão tão marcante, mas ao mesmo tempo aquilo trouxe pra ele um momento de fraqueza, porque com aquela visão que Paulo teve, ele poderia se orgulhar, se se obedecer e Deus permitiu que viesse as provações, as falhas, na verdade, se tornaram uma forma dele se aproximar de Deus, porque ele conheceu a graça numa profundidade maior. Glória a Deus. A Rosane, a Rose, ela falou que as orações têm ajudado bastante e eu fico muito feliz por isso. Então, depois eu vou fazer uma oração, fique comigo até o final, tá certo? Irmãos, vamos lá. Como eu disse a Segundo Coríntios, capítulo doze, o título da mensagem é a visão de Paulo e aqui Paulo começa dizendo, né, que eh há quatorze anos ele tinha sido arrebatado ao terceiro céu e ele falou, eu não sei se foi no corpo, se foi fora do corpo, eu não sei, eu só sei que esse homem foi arrebatado ao paraíso e ele ouviu coisas indizíveis, coisas que o homem não é permitido falar e e ele disse assim, ó, e nesse homem eu vou me gloriar, não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas, mesmo que eu preferisse me gloriar, eu não seria insensato, porque eu estaria falando a verdade, mas olha, olha que interessante, irmãos, ele disse assim, ó, mas eu evito falar isso pra que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Olha a humildade desse homem, né? Ele viu, ele foi ao paraíso, o apóstolo Paulo está dizendo dele mesmo, ele está falando a respeito dele mesmo, ele foi ao paraíso, ele conheceu o céu, ele conheceu a eternidade, eh não dá pra explicar, né? Ele mesmo falou, olha, eh eu vi coisas ali que eu não posso explicar, porque se eu fosse explicar, as pessoas não ia entender, as pessoas não iam acreditar, mas foi um homem que teve uma revelação verdadeira e ele falou assim, ó, eu busco eh até ficar falando disso, porque eu não quero que as pessoas pensem de mim algo além do que eu sou. Irmãos, esse é um caráter que foi tocado ou transformado por Deus, é um caráter no qual a pessoa pensa assim, eu sei quem eu sou. Tanto é que ele falou, se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque eu não sou nada. E em outra passagem ele disse, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Ele sabia exatamente quem ele era, a importância dele pro reino de Deus, porque foi um homem que a maioria do 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 Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo, aliás, foi escrito a respeito dele, palavras que ele disse, né? O Lucas foi quem escreveu muitas vezes, mas era um homem que sabia também das suas fraquezas. Então, Deus permite sim, esse momento de fraqueza pra que você conheça o poder de Deus, amém? Eu sei que tem muita gente que tá me ouvindo agora, não tá entendendo nada do que tá acontecendo na sua vida, porque parece que você tá na pior fase da sua vida, mas ao mesmo tempo, parece que você tá na melhor fase, porque parece que é justamente agora que você está mais aberto pras coisas de Deus. Se fosse antes, irmãos, se você é naquele momento que tudo tava bem na sua vida, eu tenho certeza, talvez você não estaria me seguindo aqui, porque o tipo de pessoa que me segue no Instagram, no Facebook, no YouTube, são pessoas que estão passando momentos turbulentos na sua vida, pessoas que estão no fundo do poço, porque esse é o meu chamado, Deus me chamou pra isso, pra ajudar você que tá passando por esse momento de dificuldade. Só que também é nesse momento que você precisa entender como é que Deus trabalha e é por isso que eu resolvi trazer essa mensagem aqui e eu quero orar por você depois, porque se você não entender como é que Deus trabalha, primeiro, você vai ser uma pessoa infeliz, porque você vai olhar pra sua situação, vai dar a impressão que Deus não está com você, porque você olha e você pensa, mas parece que o pastor fala de coisas tão bonitas e eu não experimento nada daquilo, sabe? Esse momento que você tá vivendo vai te trazer muita dúvida, inquietação, ansiedade e tem um outro lado também, o diabo, ele gosta de pegar pessoas que estão descontentes. Então, deixa eu te dizer uma coisa, você que tá descontente agora, você tá infeliz, tome muito cuidado, cuidado redobrado, tá bom? Porque é nessa hora que o diabo, ele vai tentar te levar de volta pras drogas, te levar de volta pra aqueles relacionamentos tóxicos, relacionamentos que não são da vontade de Deus, é no momento da carência que você não está enxergando uma saída, que você tá infeliz. Ó, muita gente comentando, ó, pastor, não tô feliz, pastor, realmente, eu não estou vendo nenhuma saída. Meus irmãos, tomem cuidado, viu? Porque é nessa hora que o inimigo vai, ele vai trabalhar pesado pra que você volte a ter uma vida de escravidão, no pecado, passado, uma vida de depressão, de angústia, tá bom? Então, eh, o que que eu tava dizendo? É nessa hora que o inimigo se levanta, mas também é nessa hora que Deus, ele está mais presente na sua vida. Certa vez, o apóstolo Pedro, ele falou o seguinte, irmãos, não se surpreendam com o fogo das provações, como se algo tivesse, como se algo extraordinário estivesse acontecendo. Não, irmãos, esse é o trabalhar de Deus. Deus precisa nos levar na fraqueza, pra Deus eh se esvaziar a gente de nós mesmos, do nosso orgulho, do nosso conhecimento. Nessas horas, irmãos, não, o dinheiro não resolve, conhecimento não resolve, influência, amigos a sua volta, não adianta nada. Nessas horas é você que passa sozinho nesse deserto e tudo já é permissão de Deus. Pra quê? quando Deus tirar tudo de você, Deus vai começar a colocar tudo dele na sua vida, amém? Só tô te falando isso aqui porque eu já passei por tudo isso e talvez acredito eu que vou ter que passar por muitas vezes ainda, porque nós estamos sempre precisando eh nos esvaziar e às vezes fica difícil. Sabe quando chega aquele momento que você ora, ora, parece que você já nem tem mais pelo que orar, porque você eh às vezes tá cheio de si ainda e Deus é que precisa te levar o deserto pra ali ele tirar tudo de você e colocar mais da presença dele. Então é no momento da sua fraqueza que Deus vai aperfeiçoar o poder dele, amém? Então voltando aqui, né? Paulo falou, ah, eu não gosto de falar muito dessas coisas porque dá a impressão que eu tô querendo aparecer. É mais ou menos isso que ele quis dizer e aqui ele continua a dizer o seguinte, ó, no versículo sete, ó, segunda Coríntios, capítulo doze, o versículo sete, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Então ele disse assim, ó, pra que impedisse, pra que Deus não deixasse que eu me sorbebecesse, porque realmente é muito difícil você ter uma revelação tão grande assim e você não começar a achar que você é mais espiritual que os outros. Você começar a achar que todo mundo é carnal, é só você espiritual. Então Deus, ele sabe que nós temos que manter a humildade, é a única forma da graça de Deus ser derramada, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Então, a graça de Deus, irmãos, ela está com você enquanto você é humilde. Você deixou de ser humilde, a única coisa que vai sobrar pra você é a resistência de Deus. Deus, ele não vai poder agir mais na sua vida. E aí sim, como Deus nos ama tanto, Deus vai permitir que você quebra a cara, que você tenha perdas na sua vida, e isso não é nenhuma maldição que eu estou lançando contra você de jeito nenhum. Isso eu estou te dizendo o seguinte, fique, continue humilde, seja humilde, não importa a posição que você tenha, quanto dinheiro você tenha, peça pro Senhor sempre te dar humildade, porque senão aí a graça de Deus vai parar de fluir na sua vida, amém? Então a gente tem que parar com essa bobeira de achar que ah, o fulano é pastor, ele está acima de mim, sabe? Eu vejo muito isso, esses dias eu fui conversar com uma moça, irmãos, a moça não olhava no meu olho, não sei o porquê, mas ela pensava talvez que eu fosse mais importante que ela. Eu peguei no rosto dela e falei, moça, olha nos meus olhos, deixa eu falar uma coisa, eu sou igualzinho a você, eu tenho as mesmas provações, tentações, eu passo pelas mesmas lutas, por favor, não ache que eu sou melhor que você em nada, tá bom? Aí a partir dali a gente quebrou o gelo e comecei a conversar com ela, mas é assim, às vezes a gente tá tão derrotado, irmãos, que a gente perde a nossa identidade, a gente esquece do nosso valor, certo? Você e eu, nós somos exatamente aos homens do passado, exatamente a homens como Moisés, você acha que dá pra gente comparar com Moisés? Dá, porque Moisés era um homem igual a nós, ele tinha um chamado fortíssimo, né? Mas era um homem igual a nós, a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas tentações, então eu, você, Elias, Moisés, somos todos pecadores falhos, temos um chamado, é lógico, Deus separa homens santos pra uma obra específica, mas nós ainda temos essa natureza carnal e não temos motivo algum pra nos orgulharmos. Então, aqui Paulo disse assim, ó, por causa disso, pra que eu não me sobrebecesse, foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Ou seja, foi uma coisa muito desagradável que aconteceu com Paulo. A gente não sabe o que é, se foi uma tentação, os estudiosos dizem que talvez fosse uma enfermidade, eh, por causa das feridas que possam Paulo tinha no seu corpo. Paulo foi muito chicoteado, ele foi apedrejado, ele quase morreu afogado. Então, aconteceu tanta coisa com Paulo e alguns dizem que talvez fosse isso, né? Mas o que seria mais provável, talvez fosse uma perseguição, porque aqui ele fala de um mensageiro de Satanás que foi enviado pra atormentar Paulo. Talvez, sei lá, talvez alguém que tava contra o ministério de Paulo. Alguns dizem que foi a tentação, né? Pode ser que sim, mas independente do que seja, irmãos, eh, tudo isso acontece porque são as dores deste mundo. Quando você lê lá em Gênesis, capítulo três, o versículo dezoito, você vai ver que assim que o pecado entrou no mundo, ali o jardim e toda a natureza começou a produzir espinhos, ou seja, não existia espinhos, não existia morte antes do pecado, mas depois que o pecado entrou, aí veio o espinho. Quando ele está falando ali em Gênesis, tá falando da do lado natural, o lado físico, mas na nossa vida também trouxe espinhos, né? Tem pessoas que já nascem com certas fraquezas. O próprio Davi falou, olha, em pecado minha mãe me concebeu. Por quê? Quando você já nasce, você já nasce, eh, com esse espinho na carne, com essa contaminação do pecado. Alguns, eh, talvez vão ter dificuldade na área sexual, outros talvez vão ter dificuldade na área social, na área emocional, cada um de nós passamos por momentos difíceis que são espinhos na carne. Pra que que existem esses espinhos, irmãos? Existem primeiro por causa do pecado, não tem nada a ver com Deus, mas Deus usa esses espinhos na carne pra que a fraqueza seja notória na nossa vida. Porque se a gente não reconhecesse as nossas fraquezas, aqui, ó, tem gente falando, ó, pastor, não tem força pra orar. Pastor, eu sou fraco em tal área. Meu irmão, essas fraquezas existem em todo o ser humano e elas acontecem pra quê? Pra que a gente aprenda a depender de Deus, amém? Nós vemos sobre um homem que era muito forte na bíblia chamado Sansão. Sansão era um homem extremamente forte, fisicamente, mas ele tinha uma fraqueza, né? Na carne, que era o que? A fraqueza por mulher. Então, Sansão tinha fraqueza e ele acabou se deitando com prostitutas durante o seu ministério, era um homem de Deus, um homem que tinha um chamado de Deus, mas colheu as consequências, ele pagou um preço altíssimo por se deitar com prostitutas. Então, cada um de nós temos os nossos espinhos na carne, mas a boa notícia é que quando Jesus morreu ali na cruz, Jesus o que que colocaram sobre a cabeça dele, irmãos? Colocaram o quê? Colocaram uma coroa de espinhos, ou seja, Jesus carregou ali na cruz todas as nossas fraquezas, os nossos pecados, tudo aquilo que nos angustia, que nos deixa pra baixo, certo? Pra que hoje você possa ser liberto, porque na cruz ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, Jesus sofreu o castigo pra que hoje a gente tenha paz, amém? Então, a boa notícia é, nós podemos ser livres dessas fraquezas, eh livres daquilo que hoje nos rouba a paz, glória a Deus. Então, quanto mais você vai pra presença de Deus, quanto mais você entende que essas fraquezas podem te aproximar de Deus, mais você está propenso a vencer na vida e você vai enxergar de uma maneira diferente os problemas, tá certo? Então, não existe nenhum ser humano que não tenha uma área ali que aquela área é a fraqueza dele e quando ele entende o qual é o o seu ponto fraco, ali ele ganha uma arma contra o inimigo, ele está mais fortalecido, ele está mais vigilante em relação àquilo, tá bom? Então, Paulo falou o seguinte, olha, Deus permitiu esse espinho na carne e três vezes eu pedi pra que Deus tirasse de mim e Deus não tirou, irmão, Deus não, Deus não atendeu o Paulo e você tá aí pensando, nossa, mas se eu pudesse viver livre disso aqui, eu seria muito mais feliz. Deixa eu te dizer, irmãos, ainda que Deus não te livre, Deus, ele, ele pode fazer o que ele quiser, mas às vezes Deus vai falar não, sim, aliás, às vezes Deus vai falar não, certo? Mas quando Deus falar não, é porque é o seguinte, Deus então vai te capacitar a você vencer isso, Deus vai te dar a ferramenta, Deus vai te fortalecer e aquilo ali vai ser apenas uma lembrança de que você tem aquilo, mas você vai estar tão fortalecido espiritualmente que você vai superar toda aquela dificuldade, toda aquela tentação, aquela fraqueza e você vai permanecer firme com Deus, amém? E sabe qual que foi a resposta de Deus pra Paula? Ele disse assim ó, versículo nove, mas o senhor me disse, a minha graça é suficiente pra você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus tava querendo dizer o seguinte, olha, a única coisa que eu tenho pra você é minha graça e porque vai ser nesse momento de fraqueza que eu vou me revelar a você, então eu vou aperfeiçoar a obra que eu tenho na sua vida, exatamente nesses momentos irmãos, você que quer ser mais parecido com Jesus, você olha pra Jesus, você vê um contraste muito grande, Jesus era manso, Jesus era humilde, tudo aquilo que hoje você luta contra isso, mas é quando Deus permitia a fraqueza na sua vida, quando Deus permitiu o deserto, ali Deus vai imprimir em você eh a imagem de Jesus, amém? Então Paulo, ele entendeu que é no momento da fraqueza que Deus começa a perfeiçoar o poder. Então essa é a boa notícia que eu vim trazer pra vocês aqui. Você que hoje tá sofrendo, saiba de uma coisa, esse é o melhor momento de Deus agir na sua vida, amém? Se você mudar a sua visão sobre os problemas e começar a buscar Deus e e procurar caminhar com Deus mais firme ainda, você vai ver que Deus vai estar eh fazendo algo maravilhoso na sua vida, amém? As pessoas a sua volta não vão te entender, eh as pessoas a sua volta vão te criticar, vão achar que você tá muito bitolado na religião, que você agora tá orando demais, não tem problema irmãos, vai se fortalecendo aí na presença do Senhor, glória a Deus. Irmãos, eu vou fazer uma oração agora e agora mesmo a gente continua com a mensagem, pode ser? Então, você vai fazer o seguinte, você vai deixar o seu pedido de oração aqui e você vai dizer, pastor, realmente, eu tô num momento de fraqueza, eh você pode falar aí, talvez a a causa que você tem, que você quer apresentar diante do senhor e nós vamos orar e nós vamos pedir pra Deus operar e eu não vou citar nomes aqui porque eu quero citar a causa, amém? O seu pedido de oração vai ser o pedido de muitas pessoas, então eu vou orar pelos pedidos de oração, glória a Deus. Tem pessoas já começando a mandar, pedidos pela saúde, eh é verdade, estão dizendo aqui que a luta é muito grande, a luta é diária, vou orar pela cura do câncer, crise de ansiedade, orar pelo trabalho, primeiro lugar, vamos orar pela saúde, né? Depois a gente ora pelos outros pedidos. Senhor meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença nesta, neste dia, meu pai, para te pedir que o senhor derrama da tua cura sobre a vida dessas pessoas. Ô meu pai, não existe momento de fraqueza maior do que na doença, pai. E Deus, eu creio que o senhor permite, mas o senhor também cura. Então eu declaro, senhor, eu ministro a cura sobre essas pessoas agora. Eu te peço, Jesus, cura essa pessoa, senhor. Coloque a da tua mão sobre ela, senhor, que ela venha sentir o renovo espiritual, que essa pessoa venha sentir a cura, senhor, nas suas emoções, no seu corpo físico. Jesus, venha endireitar tudo aquilo que está errado nesse corpo. Jesus, eu venho te pedir que o senhor venha consertar essas células, eh, todo organismo. Jesus, venha trazer a cura definitiva, senhor, venha trazer a cura completa, senhor, que essa pessoa não venha perder a fé nesse momento tão difícil. Senhor, que o senhor coloque a tua mão sobre essa pessoa pra que ela sinta o renovo e que o senhor, pai, venha trazer uma cura completa, pai. Que esse momento de fraqueza, esse momento de cansaço, ela, nesse momento, essa pessoa seja fortalecida pela minha oração, pela oração dos meus irmãos. Senhor, que o senhor derrame, pai, do teu poder, que o teu poder se aperfeiçoe sobre esta vida agora, que o senhor derrama do teu poder, pai, e para ti nada é impossível, senhor. Nós abrimos mão da nossa incredulidade e nós tomamos posse da nossa cura pela fé, que o senhor nos liberte, nos tire desse hospital, tira essa pessoa, pai, dessa cama, essa pessoa que agora está sentada, não consegue nem se levantar, tamanha sua fraqueza física. Jesus, aperfeiçoa o poder sobre ela agora. Aperfeiçoa o teu poder, senhor, sobre esta fraqueza na mente, essa pessoa que está com depressão, essa pessoa que está com ansiedade, com angústia. Ô meu pai, que essa pessoa seja tão cheia do poder de Deus, do Espírito Santo, que ela seja curada agora. Senhor, assim como o senhor já me curou uma vez, cura essa pessoa agora, senhor. Estou intercedendo por ela. Eu sei o quanto é ruim você ficar de cama, você ficar aí sem estrutura pra tomar conta da sua vida, mas em nome de Jesus, receba a cura, meu irmão, receba a cura, receba o poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Meu pai, muitas pessoas pedindo também aqui pelo trabalho, senhor, pessoas desempregadas, pessoas, meu pai, que não têm encontrado uma saída, ó Deus, que o senhor entre em comprovisão, pai. Abra portas, Jesus. Senhor, que elas venham encontrar um meio de ganhar o seu sustento. Jesus, dê sabedoria pra essa pessoa, pra ela conseguir enxergar uma uma saída pra essa empresa que aparentemente está falida. Jesus, tudo é possível para ti. Jesus, coloca o emprego na mão dessa pessoa, pai. Coloca, senhor, uma forma dessa pessoa ganhar dinheiro. Jesus, abre portas, ó Deus, em nome de Jesus, é que eu oro e te agradeço. Senhor, tem muitas pessoas também pedindo por relacionamento, senhor. Quantas pessoas estão aqui pedindo pra que sejam felizes no relacionamento. Jesus, assim como o senhor operou na minha vida, o senhor me deu uma esposa maravilhosa, prepara, senhor, um homem e uma mulher de Deus. Jesus, prepara uma pessoa que não seja perfeita, mas que seja a pessoa ideal, a pessoa que o senhor colocar no caminho dela. Nos ajude, senhor, a sermos felizes, plenamente satisfeito com aquilo que nós já temos hoje. Quantas pessoas estão infelizes no casamento, senhor. Quantas pessoas estão agora sofrendo porque o cônjuge tem dado muito trabalho, tem sido egoísta, tem sido orgulhoso, tem sido com o coração, tem estado com o coração que é endurecido. Jesus, tem misericórdia dessa pessoa. Nós oramos pelo nosso cônjuge. Jesus, que o senhor possa operar na vida dele, na vida dela, que o senhor traga, senhor, uma mudança de vida e que a gente não venha desistir, pai, que a gente venha acreditar que o senhor pode restaurar. Restaura, meu pai, a vida dessa pessoa. Restaura, senhor, tu és maravilhoso, tu és aquele que cura, aquele que transforma. Senhor, nós estamos aqui te pedindo, meu pai. Entra com provisão. Quantos agora, meu pai, estão fracos na carne, estão caindo em tentação, estão caindo em vícios, na pornografia, na prostituição. Ô meu pai, que a tua palavra possa nos santificar, senhor. Senhor, nos ajude a vencer as tentações dia após dia. Que essa luta, ainda que seja diária, seja uma luta com vitória. Que a vitória seja parte da nossa vida. Em nome de Jesus, meu pai, que o senhor possa tomar conta de cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Continuando aqui a nossa mensagem, eu quero ler só mais uma passagem que está em Isaías, capítulo quarenta e nove, em que o povo de Israel, eles estavam achando que Deus não estava com eles. E eu quero te falar qual foi a resposta que Deus deu pra eles, é a mesma resposta que Deus vai te dar hoje. Olha o que que diz, ó, Isaías quarenta e nove, o versículo quatorze, diz assim, ó, o povo de Sião disse, o senhor me abandonou, o senhor me desamparou. Tem muitos de vocês aí que estão dizendo a mesma coisa. Ah, Deus me abandonou, Deus me desamparou, Deus não fala comigo, Deus não atende minha oração. Eu vou te falar qual foi a resposta que Deus deu pra eles e Deus tá falando pra você agora. O versículo quinze, será que haverá alguma mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda amamenta e não ter compaixão do filho que ela gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de ti, diz o senhor. Amém? Irmãos, aqui o senhor deu uma resposta que não tem como, não tem como eh você duvidar do amor de Deus, porque ele falou o seguinte, olha, será que uma mãe que amamenta o seu filho, uma mãe que gerou um filho com todo o amor, será que ela poderia esquecer esse filho? Aí talvez você pense assim, ah pastor, mas hoje em dia tem muita mãe aí que abandona o filho, coloca num saco e joga no rio. Irmãos, é pra isso que Deus falou o seguinte, ó, ainda que ela possa esquecê-lo, ainda que exista mães aí eh mães que não tem compaixão, que não tem amor pelo filho. Ainda assim, eu o senhor jamais me esquecerei de ti. Amém, irmãos? Então, Deus pegou o maior exemplo de amor, porque o o amor mais parecido com o amor de Deus nessa terra é o amor de uma mãe. Tirando essas mães que nós acabamos de falar aí, mães que não tem o amor ou então que estão tão cegadas pelo pecado, sei lá, pelo egoísmo, não sei, que elas não demonstram amor, mas tirando essas mulheres, o amor de uma mãe é um amor que vai até as últimas consequências. Uma mãe e pense numa mãe que tem um filho nas drogas, por exemplo, o sofrimento, a tristeza no coração daquela mãe por ver o filho daquela maneira é algo que faz ela querer a morte no lugar do filho e Deus falou, olha, é esse tipo de amor que eu tenho por vocês, só que o meu amor é perfeito. O amor de uma mãe, às vezes ele falha, às vezes uma mãe tem as suas falhas, porque ela é pecadora, mas eu não, eu sou o Deus eterno, o Deus perfeito. Então, irmãos, tome posse dessa promessa, por que? O senhor continua dizendo, ó, veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Então, o senhor tá te dizendo, eu gravei aqui, ó, o seu nome, ó, fulano de tal, ó, Patrícia, Aline, vamos ver os nomes aqui, Wênia, Maria, Marília, Amanda, eu gravei o seu nome aqui, ó, na minha presença, tá bom? Diego, Rodrigo, Carlos, Antônio, não importa, está nas palmas das mãos de Deus, não tem como Deus te esquecer, amém? Glória a Deus. Simone, a Simone acabou de dizer, pastor, meu coração acabou de ser tocado, tocou fundo essa palavra no meu coração, eu não aguentei e comecei a chorar. Minha irmã, que o senhor te console hoje, que o senhor derrame da da presença dele sobre você, em nome de Jesus, que você possa entender que nessa fraqueza, o poder de Deus tá se aperfeiçoando. Irmãos, é na fraqueza que Deus vai tirando de nós tudo que não presta e ele vai colocando da presença dele em nós, amém? Glória a Deus. Então, é isso, irmãos, o que eu queria trazer pra vocês, o senhor não te abandonou, nem te desamparou, tudo que você precisa saber é o seguinte, é nesse momento de fraqueza que Deus tá fortalecendo você. Deus, ele te leva no deserto, sabe pra quê? Depois você lê aí na sua casa, Deuteronômio, capítulo oito, Deus falou o seguinte, olha, eu levei vocês pro deserto pra eu provar o que estava no seu coração, se vocês iriam me obedecer ou não? E ele falou, e é nesse deserto que vocês vão entender uma coisa, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Aqui a irmã disse, pastor, eu tava precisando muito dessa palavra. Glória a Deus, Ivanete. A Ivanete tá chorando, tá na presença de Deus. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa, é no deserto que você vai ter as maiores revelações do poder e da graça de Deus, amém? Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu estava passando por um conflito tão grande, eu estava numa, eu estava encurralado, irmãos, porque eu não sabia como cumprir o chamado de Deus, eu não estava nem tendo força pra trabalhar e aí o que acontecia? Na hora do almoço, eu entrava no meu, no meu carro, parava numa rua deserta e eu começava a orar. Irmãos, a fraqueza era tão grande, eu não conseguia conduzir a minha vida, mas eu estava ali, senhor, eu deitava o banco do carro, sabe? E eu ajoelhava ali dentro do carro e eu falava, senhor, eu tô aqui, senhor, tem misericórdia em mim, pai. E teve um dia, irmãos, que eu estava tão fraco, eu acabei dormindo. Quando eu acordei, irmãos, a glória de Deus estava tão forte no carro e eu comecei a chorar, a orar em línguas e a presença de Deus foi tão forte e Deus me abraçou ali com a presença dele e ali eu fui ganhando mais força, sabe? Então, às vezes, Deus vai permitir que as situações compliquem mesmo, principalmente depois que você teve uma experiência marcante com Deus, depois que Deus começou uma obra linda na sua vida. Por quê? Paulo, ele teve essa, essa fraqueza na vida dele depois de uma revelação que ele teve do paraíso. Então, eu me lembro quando eu fui chamado pra ser pastor, eu tive uma revelação do amor de Deus, da graça, de uma, de um jeito que eu nunca tinha visto, nunca tinha sentido e Deus falou comigo, irmãos, naquela, naquela noite eu vi um anjo na minha frente, eu nunca tinha tido experiências assim, mas eu tava tão fraco na carne, eu tava ao mesmo tempo tão fortalecido espiritualmente e Deus permitiu, ali eu vi um anjo, eu era um anjo maravilhoso, como o próprio Paulo disse aqui, eu nem gosto de ficar falando muito isso pra as pessoas não pensarem que eu sou alguma coisa além do que eu sou, mas irmãos, eu tô contando aqui pra edificar a fé de vocês, naquele momento eu vi um anjo, ele era prata, pensa num anjo maravilhoso, sabe esses manequim de loja que eh ele tem um rosto liso, perfeito e esse anjo, irmãos, eu só vi o rosto dele, mas ele era prateado, ele tinha dois olhos grandes, o nariz fino e e tinha uma boca muito grande, era a coisa mais linda do mundo, sabe? Eu tô falando essas coisas aqui, tem muita gente, pode ser que venha não acreditar, mas você que acredita no sobrenatural, você que já teve alguma experiência, cê vai entender o que eu tô falando. Esse anjo, ele olhava pra mim e ele mexia a cabeça, ele tava tão cheio da glória de Deus, ele tava, ele tava sério, mas parecia que ele tava rindo ao mesmo tempo, porque ele tava tão cheio da glória de Deus, irmãos, eu comecei a orar em línguos ali e eu vi aquilo e naquele momento Deus usou uma profeta e ela falou, olha, nesse momento o meu anjo coloca uma coroa na sua cabeça. Essa mulher que orou por mim, irmãos, ela não tava nem vendo nada, ela tava de olho fechado, mas era tão real e aí ele colocou a coroa na minha cabeça e naquele momento o o anjo sumiu e eu não vi mais ele e eu olhei pra baixo e eu comecei a orar e eu sentindo como se fosse dores de parto, é lógico, né? Incomparavelmente com com as dores de uma grávida, mas eu senti uma dor na barriga tão forte, irmãos, eu só orava e depois eu fui ver que o próprio Paulo falou que ele sentia dores como se fosse dores de parto quando ele orava pelas igrejas. Então, tudo isso que eu tô te falando aqui é algo bíblico, viu, irmãos? Só sei que foi uma experiência tão marcante, naquele momento eu senti o amor de Deus tão forte e eu comecei a pensar nas pessoas que iam precisar, pessoas que tava passando por lutas e tal e Deus usou aquela profeta, aquela irmãzinha e ela e ela falou o seguinte, meu filho, nessa coroa existem milhares e milhares de pedrinhas que são as almas que você vai alcançar pra mim. Irmãos, foi uma coisa tão impactante, eu tava tão cheio da presente de Deus, irmãos, que eu não queria parar de orar, eu só sei que passou algumas horas, nós acabamos dormindo e eu dormi orando em línguas, de tanto que foi um mover sobrenatural, sabe? Aí o tempo passou, irmão, cê pensa assim, ah, agora melhorou, né pastor? Depois dali foi só glória, cê já saiu dali pôndo a mão na cabeça de todo mundo e orando. Irmãos, depois daquilo ali o inimigo se levantou, Deus permitiu o mensageiro de satanás, Deus permitiu esse espinho na carne e eu fiquei um ano depois daquilo ali na fase mais difícil da minha vida, tudo que eu queria era a palavra de Deus, porque era o meu único alimento naquele deserto. Eu só sei que foi a partir daquilo ali. Olha como é que é o tempo de Deus, irmãos, tudo tem que ser no tempo de Deus, não adianta cê querer passar na frente, não adianta cê querer adiantar os planos de Deus. O diabo, ele vai te oferecer atalhos, pra quê? Porque o diabo, ele sabe que Deus tem uma chamada na sua vida, ele tem uma promessa na sua vida, sabe o que vai acontecer? Ele vai querer antecipar isso, foi assim que ele fez com Abraão e ele com certeza soprou na mente de Sara ali e falou, ah, você não pode gerar filhos, então faz o teu esposo deitar com a empregada, porque assim eles vão ter um filho, entendeu? Então o diabo, ele já sabe o que Deus tem pra você ou ele prevê o que Deus tem pra você, ele vai tentar adiantar os planos, mas fique na presença do senhor, irmãos. Sabe o que aconteceu depois? Nós fomos pra um rancho eh da família nossa e aí tava eu com os meus irmãos, a gente começou a tocar violão, começou a a orar e eu tava muito assim querendo saber o que Deus tinha pra mim, né? Porque a minha vida tava estagnada, irmãos. Tem hora que Deus permite com que nada funciona na pra pra você. Deus tira todos os teus recursos, ele tira a tua força, parece que a criatividade some, parece que você não tem força de vontade nem pra trabalhar, nem pra levantar da cama, Deus tira tudo, mas é nessa hora, você que tá me ouvindo aí, tem muita gente assim, você quando estiver fraco, aqui ó, a Gleice falando, pastor, eu tô me sentindo muito fraca, até mesmo espiritualmente, meu irmão, é nessa hora que o Espírito Santo vai se derramar na sua vida, amém? Glória a Deus. E aí, o que que aconteceu? A gente tava orando ali no no rancho e de repente eu comecei a orar, eu comecei a orar e fui, sabe quando você vai sentindo que tá se aproximando da presença de Deus? E aí você pensa, nossa, eu vou continuar, eu vou continuar buscando porque Deus tá vindo, né? Como se fosse assim. Eu comecei orando, quando vejo eu tava orando em línguas, orando em línguas e fui sendo cheio do Espírito Santo, de repente o Espírito Santo começou a colocar uma frase no meu coração. Essa frase se resumia a isso aqui ó, que obra linda. Irmãos, eu comecei a orar, que obra linda, que obra linda, que obra linda, que obra linda e comecei a orar a mesma coisa. Os meus amigos estavam entendendo nada, mas eu comecei a falar aquilo, fui sapateando, ia andando pela casa, que obra linda, que obra linda. Aí depois eu fui entendendo, ah, que obra linda que Deus vai fazer. Eu fui entendendo que era isso que o Espírito Santo tava me dizendo, que obra linda. Irmãos, eu não sabia, mas depois daquele rancho ali, Deus falou comigo, agora você vai começar a evangelizar na internet e lá vai ter pessoas que vão te ouvir. Amém, irmãos? Então, hoje eu vejo que essa obra linda que o Espírito Santo estava me dizendo ali no coração era essa obra na internet. Então, eu louvo a Deus, tem muita gente que me pergunta direto, pastor, mas qual que é o segredo? Como cê faz pra ter tantos seguidores? Como cê consegue ter essa interação? E eu falo, irmãos, é um chamado, é algo específico. Deus me chamou pra caminhar com pessoas todo dia, orar com elas, abençoar a vida delas. Então, aí quando eu falo isso, a pessoa não entende, porque ela acha que não, mas tem que ter uma outra razão. Irmãos, a razão é essa, quando Deus quer fazer, Deus usa quem ele quer. Se Deus não quiser me usar amanhã, amém. Mas enquanto Deus me chamar pra isso, eu quero ser um instrumento de Deus na sua vida. Glória a Deus. E eu tô muito feliz aqui com os comentários, muita gente sendo tocada. Irmãos, e só pra gente encerrar então, vamos fazer mais uma oração. Que obra linda. A Aline falou, pastor, realmente essa obra é linda. Meus irmãos, a obra que Deus tem na vida de vocês é linda. É, talvez cê pense, ah pastor, mas eu não sirvo pra falar, eu não sirvo pra pregar. Meus irmãos, Deus não vai chamar eh todo mundo pra pregar. Deus não vai chamar todo mundo pra ser profeta, pra ser mestre, evangelista, não. É chamado específico. Talvez Deus te chamou pra você ser uma uma mulher do lar. Uma mulher que cuida das coisas da casa. Talvez Deus vai te chamar pra você ser uma empresária, um empresário, um homem de negócios. Eu tenho um amigo meu que ele prospera muito. O homem ficou rico, milionário na área dos negócios e hoje ele abençoa a obra de Deus. Então, talvez tem gente falando, ah pastor, ora por mim pra eu ter esse chamado aí, porque tá difícil aqui. Irmãos, Deus tem uma obra específica na sua vida e eu creio vai ser uma obra linda, já é uma obra linda. Você que não tá entendendo nada, deixa eu te dizer, essa obra já está acontecendo hoje mesmo. Só o fato de você tá aqui me ouvindo, cê podia tá fazendo um monte de coisa, mas você parou aqui, caiu, nem se for de paraquedas, cê caiu aqui e tá ouvindo essa palavra. Deixa eu te dizer, essa obra já está acontecendo. Não fique focando no futuro, porque o tempo de Deus se chama hoje. Deus quer operar na sua vida hoje. Amém? E só o fato de você estar suportando as lutas já é um sinal de que a obra de Deus tá em você. Glória a Deus. É um sinal de que o senhor já está trabalhando na sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Olha lá, ó. Teve um que falou aqui, ó. Tô falando, ó. Pastor, eu caí de paraquedas aqui. Tem gente que não me conhece, irmãos. Tem gente que tá me vendo aqui pela primeira vez, por isso eu peço a vocês que compartilhe isso aqui, eh, envie pros seus amigos, porque quem faz a obra é o Espírito Santo, quem faz a obra é Deus e nós não podemos nos ensoberbecer, devemos continuar na humildade pra que a graça de Deus flua através de nós. Amém? Glória a Deus. Então, se você puder, deixa aí o seu comentário e eu quero orar pela sua vida. Amém. Eu fico tão feliz, irmãos, porque eu tenho uma família de muitos irmãos, de tudo quanto é canto do Brasil, fora do Brasil, isso não tem preço e quando a gente carrega os fardos uns dos outros, a Bíblia diz que nós cumprimos, nós, eh, eh, assim, nós cumprimos a lei de Cristo, está lá em Gálatas, capítulo seis. Então, glória a Deus. Olha aqui, ó, no início da minha caminhada, seus vídeos me ajudaram a me fortalecer. Então, irmãos, o que eu mais recebo são mensagens, pedidos de ajuda de pessoas que estão passando por lutas, que não estão entendendo nada, acham que Deus abandonou e eu já sei muito bem o que responder, Deus não te abandonou, irmãos, Deus está no controle e eu aprendi uma coisa, eu aprendi a não ter dó de crente, eu aprendi a não ter dó, o que eu sinto é compaixão, eu não fico com dó quando eu vejo uma pessoa sofrendo muito, eu sinto compaixão e a única coisa que eu oro, Deus, abre os olhos dessa pessoa pra ela enxergar que no meio da dor, do sofrimento, o senhor está presente na vida dela. Então, não se assuste, irmão, se você do nada se tornar uma pessoa que ora fervorosamente, não se assuste se você que antes era uma pessoa fraca, agora você é a pessoa mais forte espiritualmente falando aí da tua casa, não se assuste se você era uma pessoa que antes era deprimida pra baixo, agora você se tornar uma pessoa é uma pessoa alegre, uma pessoa cheia de paz, de alegria, porque é isso que Deus vai fazer. Quando quando você começa a experimentar aquele versículo que Paulo disse assim, ó, já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Quando você experimentar esse versículo na sua vida, significa que Deus tá completando a obra, a vontade de Deus tá se cumprindo na sua vida, porque Jesus vai começar a se revelar em você e através de você, amém? Glória a Deus. Tem muita gente dizendo, pastor, eu tenho muitos pensamentos impuros, pensamentos negativos em relação a mulher principalmente, meu irmão, a única coisa que que tira isso de da gente, essa carnalidade toda é a oração e a palavra. Glória a Deus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por esse momento tão especial. Nós estamos aqui reunidos em teu nome, senhor e eu sei que muitas pessoas estão fracas, pai, fracas espiritualmente, fracas na carne. Venha, senhor, aperfeiçoar o teu poder em nós. Pai, que o teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza, meu pai. Como é bom você parar esse momento do nosso dia aqui pra orar, pra ouvir a tua palavra. Senhor, eu quero te louvar por tudo o que o senhor está fazendo, mesmo que a gente não enxergue, mesmo que pareça que nada está acontecendo. Nos ajude, pai, a permanecer firmes na fé, porque é nessa hora que o teu poder está vindo sobre nós e eu te pedir uma coisa, meu pai, que a mudança aconteça, que essas pessoas que estão aqui hoje venham testemunhar a mudança que o senhor vai fazer a partir de hoje. Venha, senhor, nos ensinar a conhecer o senhor, não só de ouvir falar, mas conhecer o senhor na intimidade, que é tudo o que nós queremos e que o senhor possa cuidar da nossa família, do nosso trabalho, que o senhor possa cuidar de cada um de nós, meu pai. Em nome de Jesus que eu oro, te agradeço. Amém. Glória a Deus.